Agora no quadro Dicas Veterinárias, a Carol volta ao programa, meu amigo é o bicho, para passar as dicas interessantes sobre nossos amigos de quatro patas, os gatos. Independente do proprietário ter mais gatinhos em casa, um ou dois, e está querendo introduzir um terceiro, a gente tem algumas dicas para adaptação. O gatinho novo ter seus próprios, a própria caixinha, o próprio paninho, comedor, rapazinha de areia, para o cheiro ir se misturando aos poucos. Então a gente dá uma dica legal de manter o novo gatinho no ambiente separado, eles irem se conhecendo por debaixo da porta. Aos pouquinhos? Aos pouquinhos, respeitando o espaço dos outros moradores, que são os donos do território, e misturando aos poucos o cheiro, passar uma flanelinha, um paninho no gatinho novo, já da casa, e ao contrário também, para o cheiro ir se misturando, eles vão se reconhecendo primeiro pelo cheiro, depois visual. E daí ir colocando um pratinho com sachê, um petisco próximo da porta, eles vão iniciando alimentação próximos, e aí vai abrindo a porta, vai aos pouquinhos introduzindo, tá? A caixinha de transporte ajuda nesse sentido, daí não? A caixinha de transporte não vai ajudar, né? A gente é mais é contato primeiro de cheiro, depois visual e no terceiro já físico, tá? E seria mais assim, dá para usar alguns tipos de produtos como o ferormônio, que a gente tem um ferormônio sintético produzido para acalmar os gatos em qualquer mudança no território, desde introduzir novos animais, como o proprietário viajar, novos móveis, tudo que faz parte do território tiver uma mudança, esse ferormônio ajuda bastante na adaptação, dá uma sensação de reconhecimento do local, né? Então o gato não fica tão estressado. O gato também tem aquela coisa da hierarquia, né? Do grupo, da hierarquia onde um manda no outro, né? Então esse gatinho vai entrar, ele tem que entrar para ser o último do grupo. Na verdade ele entra num território que já tem um dominante ali, né? Então eles vão disputar um território. Então ele pode até o novo ser o novo dominante, ele pode dominar o território, mas com o tempo eles vão acertar quem é que domina e quem é o submisso na relação deles, né? Desde que cada um fique no seu espaço, não tem problema. E em felinos normalmente é a fêmea ou é indiferente, macho e fêmea varia? De acordo com o temperamento de cada gato? Diferente do sexo, é do temperamento e principalmente da dominância, do terceiro territorial mesmo, né? Ele quer disputar o território, o território é dele e vai ser dele. Então se chegar outro dominante, a gente pode ter alguns problemas que podem ser trabalhados também, né? Não necessariamente tenha que devolver o gato ou não dê para adaptar. Na dúvida, então, se quiser adotar um gatinho, procura um médico veterinário que conhece de gato e esclarece essas questões, mas não deixe de adotar o gato em função disso, né? Exatamente, não precisa deixar de adotar e sempre ter paciência, né? O segredo é ter paciência. Às vezes não consegue uma semana, mas a gente consegue com o trabalho em conjunto acertar ali o... Paciência e calma e amor, né? Agora o segundo quadro de adestramento é com a Luna, uma pastora linda, linda, linda. Então eu destaco nessa matéria a parte onde eu levo ela para dentro do galinheiro, enfim, vocês vão olhar. Essa é a Luna, a pastora, linda, linda, linda. Aqui eu estou exemplificando, mostrando para vocês a possibilidade de relacionamento de uma espécie com outra espécie. Então aqui a gente está criando uma situação de extremo estresse para os dois animais, né? Tanto para as galinhas quanto para o cão entrar dentro de um galinheiro. Mas eu quero mostrar para o cão e para as galinhas que quem está no controle da situação sou eu. Então eu entro dentro do canil com um comportamento calmo, tranquilo e pratico algumas coisas relacionadas à obediência que o cachorro já executa. No caso aí eu mandei ela sentar, provoco ali um pouquinho as galinhas para as galinhas se aproximarem, né? Então sempre que o cachorro vai ter um comportamento inadequado, demonstrar agressividade ou agitação, eu vou repreender. Aí eu deito ela, ela continua com um comportamento calmo, eu fico chamando ali as galinhas para se aproximarem um pouco mais do cachorro, para mostrar como o cachorro deve se comportar. Então se tu tem algum problema de um cachorro com uma outra espécie, com um hamster, com galinha, tu pode praticar essa situação. Então conduz o animal, o cachorro no caso, próximo desse outro animal, de outra espécie, sempre com um comportamento mais calmo. Aí pratica a obediência, um senta, um deita, né? Se o cachorro, é claro, já sabe executar isso, mas o mais importante é tu estar calmo, né? E o cachorro perceber que tu está calmo, entra dentro do ambiente com o animal, com o cachorro, acalma ele, pratica ali um pouquinho, um minuto ou dois minutos, daí sai do ambiente e daí vai executar uma outra coisa para mudar o foco, para o cachorro não permanecer estressado com aquela situação que tu criou. Então aqui dentro de um cachorro, dentro de um galinheiro, claro, não é uma combinação legal. Então o cachorro fica nervoso. Aí eu saio de dentro do galinheiro, solto ela, ela já sai querendo brincar, né? Então daí eu volto a praticar a questão da liderança hierárquica, né? Pratico a obediência, chamo ela, sento ela, vou mostrar para ela que ainda estou no controle da situação, né? Que é sempre importante, um cachorro forte também, que tem um potencial de guarda, né? Que é um pastor alemão. Aí eu chamo ela perto do portão da garagem, pratico a obediência, mostrando para ela que ela não deve sair, vou escolher o local onde eu quero que ela deite, né? Aí eu posiciono ela, dá uma teimadinha ali, brincada, isso tudo é reflexo de lá de dentro do galinheiro. Ela saiu excitada, nervosa, então leva alguns segundos ou talvez um minuto para acalmar o cachorro. Ó, acalmei ela, fiz ela deitar, para lembrar que eu ainda estou no controle, assim como eu estava no controle da situação dentro do galinheiro. Sempre é bom praticar a obediência com o seu cachorro. Pelo próprio vídeo vocês têm uma noção do tempo que foi levado para praticar essa situação de obediência. Interessante o comportamento dela dentro do galinheiro, né? Calma ali, submissa. Sempre é importante premiar a submissão, a calma, a obediência, o bom comportamento. Agora eu vou deixar o nosso amigo Peludo passar a dica dele, um carismático que está conquistando fãs aí no programa. Vai Peludo! Olá, pessoal, eu de novo aqui. Bom, o Rafael pediu para eu esclarecer uma dúvida para vocês saberem por que os cães roem as coisas. Bom, eles roem as coisas em muitos momentos, quando são cães jovens, jovens. Jovens, eles trocam a dentição do quarto ao sétimo mês de idade. Geralmente, neste período, eles gostam muito de roer as coisas. Por isso, é interessante oferecer brinquedos para eles. Certo? É isso, então. Vou voltar a dormir. Estou muito cansado. Oh, tchau! Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi um pouquinho mais curto, mas não pecou na qualidade da informação. A gente volta na semana que vem e eu aguardo você. E manda para a gente sempre informações ou dicas. É sempre importante a gente compartilhar essa troca de informações. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho